Uma das canções mais apaixonadas da história da Câmara Eu preciso de você cantando comigo, hein? Quem tá amando, solta a voz Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão Quem errou não sei Quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei, já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz por que você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, 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 não Me diz por que não vê Que esse coração Só a arte diz que não Não, não vá, não, não vá, não Não vá embora, não Não, não vá, não, não vá Não vá embora, não Quero ver você assim Eu só sei que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão É solidão, é solidão Já pensei, eu já me decidi Que não tem jeito dessa paixão E não me diz porquê Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, 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 não Não, 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 não E diz porquê não vê Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não Não, não, não Não, não vá embora, não Não, não vá Não, não, não Não vá embora Não, 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 não vá Não, não vá embora Não, não vá embora